Novo ano, nova vida Pensa o meu senhor que me cuida DJ Olufa, solta a batida Buda LB Produções Ok Ok, tava bem patado na parada Fazendo as contas com os braços Dois militares é boa de entrada Debo da sempre nessa estrada Papete metros, poço na linha Mãe nega senta, ou melhor adivinha Porque segunda, quinta Eu já tava com o mambo no braço Mãe de Sodor e cansaço Graças a Deus não pateu o braço Mãe doitado soa do wei O puro filho da LB Aguentando, contentando Andando o tempo que o mambo passou Não foi caso leve, mas tô bom Por isso trouxe novo som Cês encaram o mambo tá bom E que cidade é perigoso Ignorou o cheio maligoso Mãe do moço, pele escura Olhos grossos, tem dúvida, lhe procura Mas como? Como meu Deus? Eu digo como? Como meu Deus? Mas como? Querem me parar Mas como? Querem me parar Cair, juro não vão conseguir Não sei que vós querem assim Me ver a paz ou acabado Cês dedos são assinados Bem ou mal encontrarei O dedo que anda lá atrás Seu bruxo tem o nome de satanás Imagina o que fizer Que é o melhor que você faz Refrente e peça que isso tá bom Porque através de ti Já não levo meus dedos no meu som Pra dar mais rapa vou adosar GM e o Maia Sal Tamo deles a desespero E não esqueça o trope MT O dedo que sempre aconselha Aplica sempre bem atento Com o jovem com o cara de ovelha Tamboracho Outros termos eles tão por baixo Mas mesmo as eles fazem o bem Me fazem mal Quem ter um milほど Aplica que aquilo é tão leve Querem me parar Mas como? Querem me parar Tiamo me parar Querem me parar Coz Como? Querem me parar Mas como? Querem me parar Como? Como? Querem me parar Como? Querem me parar Para Mais como? Querem me parar Mas como? Querem me parar Meu meu Deus Curta só que pão do sol enviado a mim pro nosso Deus Tentaram me romper mas não deu Me dizemos a minha traima, não desejo mal a ninguém Ponto sempre com rapidez, aí me explique português Todo mundo tem essa cantora, até já não sei quem me prontouro Cabeça cheia de varia, força burrita e me deixa borrar o futuro que eu me levou É patente e nunca vão baixar porque não tem joelho pequenar Patente no ombro não no pé, bem fã da lei, mais da lei e nada disso me convém Vossa nota aqui é só trash, diferente de zona 6 E quem se dá que me persegue, não tem marca, isso é de leve Pode ser, ué seguidor, pode ser, tu é próprio Quero me parar, mas como? Quero me parar, como meu Deus? Eu digo como? Quero me parar, como meu Deus? Quero me parar, mas como? Quero me parar, como meu Deus? Quero me parar, como? Quero me parar, como meu Deus? Quero me parar, mas como? Querem me parar, mas como, como meu Deus? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto